A missão hoje vai ser arrancar essa mangueira aqui ó, tirar ela daqui e mudar de lugar, levar lá próximo da ilha dos patos Ver se a gente consegue fazer até o final do dia, hoje tem que terminar o serviço que já começamos Então, vamos lá Difícil não arrancar a mangueira, difícil é preparar o lugar que vai receber a árvore, vamos que vamos Essa mangueira plantamos aqui, era uma muda bem pequenininha, só que ela ficou debaixo da sombra Então não desenvolveu, já tem uns 4 anos que ela está por aqui e cresceu muito pouco Então, vamos lá Serviço aqui na hora da remoção, o ideal é duas pessoas Eu fiz aqui sozinho porque não quis esperar para deixar para o dia posterior para ter um parceiro para me ajudar Mas o ideal é que seja feito em duas pessoas Só rodeio aqui ó, nessa casa aqui Aí o mestre de obra está ali, ele vai falar onde vai descarregar o tijolo Nossas pranas, a maioria a gente coloca pneu, pneu cortado, a bandagem do pneu E esse ficou enterrado aí, agora tem que organizar para ficar na posição correta Ele é excelente para acumular água na região muito seca Ele é excelente para ficar na posição correta Esse sol hoje é uma maravilha, rapaz Esse aqui também é outra dica, é ideal fazer essa mudança de manhã cedo ou no final do dia O sol está mais fresco até a planta sentir menos Agora pedindo a Deus que essa planta consiga sobreviver, se dar bem nesse buraco Já foi previamente feito, colocado terra, colocado folha seca Deus vai abençoar que vai dar certo sim E aproveitando a prosa aqui, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal Deixa seu like e vamos junto rumo ao infinito E vamos lá E vamos lá Serviço concluído A gente planta, mas Deus que dá o crescimento Agora vamos ver como ela vai se comportar por aqui Agora é molhar todo dia Esperar Deus abençoar